Ótima noite a você, torcedor ligado aqui na Comebol TV em todo o Brasil. É noite de Copa, você tem imagens do Mileirão, a casa do Atlético Mineiro, palco das grandes glórias do Galo, o Galo de Reinaldo, o Galo de Éder, o Éder Aleixo para alguns, o Galo de Ronaldinho, que em 2013 levantou a Copa e, portanto, quer repetir esse fake. Tem Cuca no banco, ou quase. Hoje, quem dirige a equipe é o irmão dele, Cuquinha. Cuca está suspenso por conta da expulsão na final da Copa Libertadores da temporada passada, quando dirigia o Santos. Pela frente, o América de Cali, tradicional equipe da Colômbia, que volta ao cenário internacional, depois de amargar cinco anos na Série B colombiana, ganhou o título da temporada 2020 e está aí frente a frente com o Galo, mas não vive um bom momento. Capita, o árbitro, começa mais um jogo da Copa Libertadores da América para o Galo. Soga a pena dividida para acabar com a festa ali, o Júnior Alonso. Ele até é uma entradinha um pouco mais firme. Perdeu a bola, já vai pressionar. E vem mais a América, arrancada é boa, o chute para o gol, e lá vai para fora, que isso. Pode pintar o arremate para o gol, direto para fora. Savarino na bola, partiu, levantou, desvio, na trave! E na sequência fica com ela, Graterol. A jogada deu certo, chegou ali para o desvio, o Arana, mas a arbitragem está dando impedimento na sequência, né? Ajeita o corpo, pode até bater para o gol, o Keno bateu, defendeu, Graterol! Voou, deu um tapa nela, impede o gol de Keno, olha por esse ângulo, a bola tinha destino. Pela linha de fundo, vai pintar, arana, a bola correu demais, jogou para cima, sobrou no travessão, vai entrando, beijou a trave, de novo tira de lá, insiste o Galo. Savarino cruzou o toque de cabeça, tira de dentro, a pressão! A abertura, Tietê chegou, ajeitou, bateu para o gol! Ela vai para fora! O Tietê chegou com espaços, olhou, recebe aplausos ali do banco. A jogada foi boa, Savarino em velocidade, ganhou, rolou, o Tietê bateu. Apita o árbitro, a bola está rolando no Mineirão. Essa bola é pela esquerda, Hulk na área, ajeitou, bateu para o gol! Ela passa! Nátio, Nátio partiu, bateu direto para o gol, espalma, Grateron! Pede a tabela, Hulk, Zaratio, para fora! O Homem-Ball TV está transmitindo esse jogo também, ele deu o 2, Vene Sácio 1. Falta ali no meio campo. Ele está vendo aí o Zaratio sentindo. O Fernando está com a gente em São Carlos, São Paulo, ele diz aqui que ele é corintiano, mas gosta do galo e está de olho na Comebol TV. Olha que boa a bola para o Hulk, vai sair na cara do gol! Pênalti! Um passe especialíssimo do Natan para o Hulk! Ele chegou, sofreu o pênalti e vai pegar a bola! Vai para a cobrança! 13 minutos, Hulk partiu! Autorizado, foi, bateu! Gol do galo! Hulk de pênalti, uma bomba! ...da marcação, passe em profundidade, vai pintar um segundo, Savarino, girou, tocaço de calcanhar, golaço! Gol do galo! Hulk de novo, incrível! O Hulk balançando as redes do Mineirão e que jogadaça o passe do que na percepção do Savarino entrou. Xingou aí de calcanhar, deixou para o Hulk e falou, faz meu filho. Ele bateu cruzado para o gol, a defesa do Graterol. O Galo curtinho, Savarino olhou, bateu para o gol, espalma, Graterol! O galo quer mais um, vem para cima, vai sufocando o América no Mineirão. Cruzamento feito, toque de cabeça, Graterol! Mais uma vez! O goleiro do América impede o terceiro do Hulk, terceiro do galo. Temos táticos e técnicos. Olha a bobeira, tenta sair para o jogo, o Tietê perdeu o contato com a bola. O América vem e o chute para o gol! Sanchis! Gol do América! O América se manda, a bola é perigosa, Vergara está com ela, bateu de longe para o gol! Ela passa! A esquerda, mais um chute para o gol, Everson! Vem a América, a bola em profundidade, Vergara na cara do gol, cruzou! Ela passa por...